Olá, sou a Arlete, professora de inglês da Rafa. Rafa, você na escola é aquela aluna exemplar. Espero que eu continue assim, que Deus te abençoe bastante nessa sua nova jornada, nessa sua nova etapa de vida. A partir de agora, a partir dos seus 13 anos, espero que você possa continuar assim, como você é, que tenha muito sucesso na vida e eu sei que você terá. Agradeço a você por esses anos de carinho e de amizade. Rafa, tem alguém que falou que não viria na festa não, mas não tem jeito, você é professor de matemática, preferido, chegou. Oi, Rafaela, meu nome é Valdo, eu trabalho com você, né, Rafaela, já tem 4 anos, né? Fora o quinto ano que eu peguei você, tão pequenininha, né, Rafaela? Que amor de pessoa, né? Nossa, Rafaela, até que enfim a festa chegou, né? Nossa, eu estava esperando desde fevereiro essa grande festa, nunca mais essa festa chegava. E eu estou aqui, né? Vou até cantar uma música assim pra você, pode? Pode, né? Lógico, é porque você que é a dona da festa, cantar só a música, só. Eu morro de amor por ela, ela nem aí. É isso, tá bom, né, Rafaela? É só uma brincadeira, né? Rafaela, você é ótima, né? Que me escora, né? Mas eu mexo tanto com você que a gente até esquece, né? De tantas coisas. Um beijão, uma abração e muita responsabilidade, né? Essa grande vida. E eu não sei se vim. Um beijão, um beijão, um beijão, um beijão, um beijão, um beijão, um beijão. A CIDADE NO BRASIL